Deu parfum e li a flor de laranjeira. Elegante, discreto e não passa despercebido. Te acompanho em qualquer ocasião. Luna Intenso Natura é uma fragrância frutada noturna e elegante. Meio dar. Suas notas principais são groselha preta, rosa e baunilha. Ele lembra bastante... Meu novo vício, Essencial Supremo da Natura. Perfume sensual e marcante perfeito para mulheres empoderadas. Se você usar esse perfume de manhã, você vai ficar o dia inteirinho com aquele cheirinho de quem acabou de sair do banho. Sabe aquele cheiro? Ecos Maracujá reequilibra a pele. Anti-estresse cutâneo. 97% origem natural. Fórmula biocompatível. Vem comigo conhecer esse poderoso antissinais corporal. Essa é a polpa hidratante para o corpo de Ecos Tucumã. É um potente antissinais que estimulem até 100% a produção natural de ácido hialurônico na pele. Sua textura cremosa possui a ação da manteiga e óleo bruto de Tucumã, que repreenche até as camadas mais profundas da pele. Atuando nos sinais corporais, deixando a pele renovada e uniforme. Traz um sensorial maravilhoso, com uma fragrância super suave e muito confortável. Espalha e absorve com muita facilidade. Não possui aquela sensação pegajosa, além de deixar a pele hidratada na medida certa. Eu amo a polpa de Tucumã. E você? Olá, mulherada cheirosa. Hoje vamos falar do perfume Essencial Exclusivo de Natura. Esse perfume, ele é um âmbar floral feminino e ele foi lançado no ano de 2010. Os principais acordes que a gente encontra nesse perfume são citrinos, floral, frutado, doce, amadeirado, almiscarado, atalcado e rosa. Meninas, ele é um perfume delicioso. A saída dele é bem cítrica, mas alguns minutos depois, o floral se sobressai, né? Um floral adocicado, mas sem ser muito enjoativo. Nada, nada, nada enjoativo, tá, gente? Ele é um perfume confortável. Ele é, sim, um perfume super elegante. Mulherão, sabe? Ele é delicioso. Até no verão agora, né? A gente consegue estar utilizando esse perfume, porque ele não é um perfume doce, né, gente? Hum, tchoo! Denis, o bravo! Quando eu passo de caminhonete, Espeito a minha cara, eu me encaro um poro. Hum, tchoo! Hum, tchoo! O som exalando, paredando. O som exalando, paredando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.